Música Olá, seja bem-vindo, está começando o UDC Notícias. Veja agora os destaques desta edição. Diminui trabalho em gráficas. Porto Seco recebe novo pátio e mudanças constantes no clima. O UDC Notícias já está no ar. Música Devido às diversas proibições nesta época de campanha, as gráficas tiveram uma queda nos trabalhos comparado a outros anos. Mas ainda há uma boa demanda de pedidos dos materiais que ainda são permitidos. Música Corta o papel, ajusta a máquina e empilha tudo. Tem sido essa a rotina de muitas gráficas pelo país durante a época de campanhas eleitorais. Os candidatos enviam os materiais como santinhos e panfletos para impressão, aumentando assim o trabalho nessas partes. Já que como a lei de propaganda dessas eleições ficou mais rígida, os materiais de papel ficaram mais acessíveis. Nessa época da eleição desse ano, assim, então, assim, meio curto, assim, vamos dizer, os dias, né? Mas a demanda, assim, está bem grande e aumenta, assim, de 50% no cartão Santinho que eles falam que é agora, né? Então, tem os cartões Santinho, tem os adesivos e os cartazes, é o que dá para usar agora na eleição. Essa gráfica aqui de Foz atende a duas coligações partidárias e produz mais de 200 mil impressões por semana. E para atender os pedidos, foi preciso dobrar o turno dos funcionários. Foi aumentado, no caso, o turno, né? Que a gente trabalha também o turno de à noite, né? Então, esse daí, turno, foi mais principalmente por causa para atender os políticos. Todo esse trabalho vem dando resultados. Segundo os proprietários, o lucro da empresa aumentou em 50%. Agora aumentou bastante, né? O lucro, né? Dá para sair um pouco do vermelho, como diz. Dá para fugir um pouco da crise nessa época? Sim, dá para fugir, sim. Agora vamos ver como fica o tempo para a terra das cataratas. E o porto seco de Foz do Iguaçu. Este é o primeiro caminhão que vai estacionar no novo pátio de veículos, inaugurado no Porto Seco, aqui de Foz do Iguaçu. Antes, o local tinha capacidade para 800 caminhões e já estava completamente lotado. E como a demanda de atendimento vinha aumentando, foi necessário ampliar o espaço. O movimento aqui na fronteira aumentou bastante. A gente estima aí que 40% a mais do que o movimento em outros anos. Para se ter uma ideia, a média de veículos liberados por mês, a média histórica é de 12.500. E nos últimos três meses, tivemos uma média muito próxima a 17 mil veículos liberados para cada mês. Então, realmente, o movimento está muito maior. Para esse caminhoneiro argentino, as 150 novas vagas devem auxiliar também na liberação mais rápida das cargas. O Porto Seco de Foz do Iguaçu é o maior porto seco rodoviário em movimentação de cargas da América Latina. As cargas aqui podem demorar no máximo dois dias até serem despachadas. Por dia, são atendidos cerca de 800 caminhões. E agora, com esse novo espaço, com cerca de 14 mil metros quadrados, o número pode passar dos mil. A área possibilita essa melhora. Nós vamos ter essas 150 vagas a mais para poder atender os caminhoneiros, os operadores que atuam aqui. E, além disso, estamos disponibilizando também um sistema de despacho a posteriori, né? Para que as empresas interessadas possam procurar a receita para poder fazer um despacho mais sério via IN28 de 94, que é o despacho a posteriori. Veja no próximo bloco, mudanças climáticas alertam para cuidados com a saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.